Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Roberto Barroso é mesmo um símbolo de nossos tempos. Joga pra galera, legisla como nenhum outro no Brasil, invade a competência de outros poderes e investe contra o equilíbrio institucional do país. Isso a ponto de que Dias Toffoli venha nos salvar. Ou melhor, a ponto de que Toffoli seja um salvador. O ouvinte avalie a miséria. Que país será um em que Dias Toffoli surja como voz da razão? Pois é. Diante do estrago imediato que mais uma intervenção demagoga de Barroso causou, com a restrição de prerrogativa de foro apenas para parlamentares federais, é ato de grande jurista que Toffoli jamais foi, sua proposta de duas súmulas vinculantes que corrijam a lambança e restabeleçam um mínimo de segurança jurídica ao estender a todo o corpo de agentes públicos brasileiros os limites de foro com os quais Barroso pretendeu criminalizar a atividade política, especialmente o Congresso Nacional. Vai piorar. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.